Doutor Renato Roselo, chorar a Tupinaba, a expectativa agora apresentada do partido? A nossa principal expectativa é que ela, como uma grande ambientalista, uma mulher que conhece bastante o Ceará e que entende que esse modelo econômico que hoje está sendo implementado no Ceará e na verdade é continuidade de um longo tempo, ele tem que ser profundamente alterado e a sua tarefa é de liderar o PSOL como um partido, como uma organização a serviço destas lutas, a serviço do pescador e da pescadora do litoral, do trabalhador e da trabalhadora rural no sertão, do homem e da mulher que vive do seu trabalho em todas as cidades. Portanto, a nossa aposta é melhor. E dizer que o PSOL dá uma prova de que é um partido democrático, inovador, aprovou agora uma direção paritária, ou seja, metade de homens, metade de mulheres ampliando a sua democracia, a sua pluralidade e, por fim, dizer que para nós é um grande orgulho estarmos sob a liderança da Soraya. Vai ter candidato, João Jalês? Vamos ter candidato com certeza, por isso aprovamos a resolução chamando a frente de esquerda, o PSTU, o PCB, para que junto com o PSOL a gente ofereça uma alternativa para a cidade. Estão colocados quatro nomes para o debate com os outros partidos, o meu, o João Alfredo, a Soraya e a Tonha Rocha, para a gente debater agora. O fundamento é que desde agora nós estamos discutindo a cidade. No dia 27 de outubro, às 19h, lá no PSOL, a gente vai fazer mais uma edição do que a gente está chamando de Política para a Igualdade, que é um ciclo de debate sobre a cidade de Fortaleza. Estamos trazendo um dos maiores especialistas em educação, sobretudo em financiamento da educação, que é o Luiz Araújo. Ele vai chegar dia 27 de outubro aqui e vai fazer esse debate conosco. Está todo mundo convidado.